Tá aí doido, hein? Olha, o Colomir também, representa Você tá doido, hein? Chapa! Chapa! É Chapa é nossa, mano! Aí, metade, dá nada pro Aleman, o D. Rapaziada, salve família! No ano, eles eram começando mais um vídeozinho, rapaziada, hein? Olha aí a prejuíza na câmera, mano. Tamo aqui com o Kevin. Dá um salve, Kevin. Mais conhecido como Colômbia. Dá um salve aí. Vai botar na chapa ou não vai? Não diga mais nada. Vai gravar tudo pro YouTube, é ou não? Daquele jeito. Então dá um salve aí, parceiro. De boa. Tamo aqui com o Arthur. Um menino atentado. Não diga mais nada. O Arthur tá ali, ó. Metendo macho na broza. Agora ali é louco. Vai, gordinho. Chapa. Tá repreendido. Olha. Dá ali. Vim, vai, vai, vai. Agora os professores do grau hoje é Colômbia. E olha, é tudo, né, não, aqui? Vai, representa aí, mano. Daquele jeitão. Tá ali. Tá aí, doido. É o pai do grau, mano. Olha o cara, gordinho. Você tá doido, né? Começou o vídeo daquele jeitão. Ninguém mais nada. Começou o vídeo daquele jeito. Olha aí, ó. Mão no chão. Olha o Colômbia. Dando aquela aliviada no freio. Vai, Colômbia. Faz teu nome aí agora. Representa. Ligeirinho. Aí, rapaziada. Tem outra galera ali embaixo também. Tem outra ali. Vai, Colômbia. Bota na chapa. Olha, o Colômbia também. Representa. É, é o grande. Não entendei mais nada. Balão. Vai, Marinho. Agora a calada é massa demais, né, mano? É. Daquele jeitão, rapaziada. Então é isso. Vamos tá agora instalando a câmera no capacete daquele jeitão pra vocês acompanharem tudo. Olha. Não fica mais nada, gordinho. Vai, Arthur. Representa. Você tá doido, gente. Os meninos têm um dom, meu irmão. Só faltou o parceiro. E aí, parceiro? Tem essa daí pra tu botar na chapa? Tá de boa, Rostinho. Não fica mais nada. Olha, Colômbia. Aí é louco. Você tá doido. Olha o gordinho. Ixi, gordinho. O coração gelou agora. Pô, meu irmão. Limitou. Liga mais nada. Só olhando. Daquele jeito. Colômbia tá virado na gota. Não, não. Agora a turma, velho. Representa também. Isso é. Tá doido, velho. Caladão e mão no chão. Mais respeito, família. Daquele jeito. Não diga nem mais nada. Agora o Colômbia vem virado na bexiga. Balão. E aí, rapaziada? Olha o Zoma ali. Será que vai entrar? Olha. Os caras nem viram. Uma viatura. Será que eles vão entrar lá na frente, mano? Tem que ficar na atividade agora, rapaziada. Fala ver se eles vão entrar lá na frente, tá ligado? Ô, gordinho. Briga mais... Caralho liberido, né? Esse daí, irmão. É um passadão. Então, andando com ele assim, bicho. Não, pô. Vamos soltar agora. E aí, rapaziada? Aqui, o Colômbia. Vamos gravar agora com o ônibus. A câmara. Neutra. Uma caladinha. Siapa. Na calma. E aí, meu mano? Depois você que era o doido, hein, velho? Aves de... Deixão. Era pra que você todo em coelho. Aí, beleza. Não é vento, coelho? Estava. Ah, tô ligado quieto. E aí, mano, de boa? Beleza, hein, é? Beleza, mano. E aí, mano. E aí, galera. Vamos ver se dá um grau descendo aqui na calada. Vamos ver se sai. Calma. Vamos ver se dá um grau descendo aqui na calada. Vamos ver se dá um grau descendo aqui na calada. Não tem2. E aí, mano. E vou, cadê os grafos? 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 E agora é tudo mais fácil Cadê os grafos? 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 o contrário, o contrário, o contrário, troca de lugar, é mais fácil assim Thug O contrário, o contrário, o contrário do contrário, o contrário do contrário Cientra, se mà isso é um inverno Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esqueci Um massa Oche Medo do cara de gordinho O gordinho Tem um óbvio Tadou de minha mútu Vai 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 Apretei o freio ou não? Eu estou gravando Onde é MC E só pega Só que pota Aqui você não me ajudou em nada, ainda quer estar no alto do mundo do pão do ponte, pode uma nota e virar bem que a gente vem, pode ser no alto do pão do pão do ponte, ainda quer estar no alto do pão do pão do ponte, quer ser no alto do pão do pão do pão do pão do pão do pão do pão, não me ligou em nada, pegou uma base, pegou uma base agora, falou! Vou para a minha rua, vou me esprender o braço quando eu tava embaixo, mas calma... ...meu... ...meu... Não vou para a minha rua, não vou para a minha rua, mas calma... ...o desacreditor do bonde, nós está aí já é, e quem não pegava a mulher, hoje pega que quer, passado de sofrimento, Hoje em dia teve um fim E todos os que duvidam Quando me vê vai falar assim Pegou não? Um zerozinho aqui, um zerinho Apresentando Pézinho na alta Meu trem Calor Não Ei meu filho O freio já deu o boleto e foi Meu freio Caralho Ei mano Tá dando tudo errado macho Ó o freio Deu o boleto ó Deixa eu ver aqui pô o que foi Que porra foi isso ó Acho que foi uma mola pô Seu duro Deu o boleto hein meu filho Foi ela Foi ela Ela torou eu acho Torou 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 E agora? Por que você não tem que estar lá no Torou pô Agora é f***i velho Torou pô Tá bula Cuidado na minha pô Só amanhã outra Vai pegar a minha e levar Vai lá Desfrei Hoje é só aventura É Tinha que fazer uma revisão nela Também Desfrei Agora eu vou pegar do Colômbia Pra dar um gerinho ali Massa Ei Colômbia Trato aí Deu o melhor Olha Torou a mola do freio da minha moto Ele dá uma queda bem pequenininha Ô Colômbia Me dá pra dar uma série na tua vai Tá em fase Só amanhã agora As rameiras E o bolete Quasei a mão no chão A pa mão no chão Não vou Ó Colômbia E o bolete Não vou E o bolete Não vou E o bolete Fogo aí A corrente caiu Só o chato está dando problema É Olha o teu golinho A corrente caiu 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 Ei Já viu o famoso zerinho invertido A corrente caiu 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 E aí mano Agora tu é corajoso Tem que ter coragem Tem que ter coragem Tamo junto A corrente caiu A corrente caiu